Gente, logo aqui atrás de mim, eu não podia deixar de registrar, está aqui, é o casco verdadeiro de uma tartaruga que tem 485 quilos. Sabe qual que é o tamanho? 1,90m por 1,20m. Olha o tamanho da criança, que coisa impressionante. Estou maravilhado. O Projeto Tamar é muito lindo, que cuida realmente de todas as nossas praias, dos peixes, das tartarugas marinhas. É um projeto muito maravilhoso. Estou de cara. Olha o tamanho da criança. Estou agora no restaurante Petiscaria Polinésia, muito conhecido aqui na região de Joinville, de um irmão da igreja evangélica, uma bênção de Deus. A gente está conhecendo um pouquinho, você vai ficar ligado comigo, vamos na cozinha, vamos ver essa comida maravilhosa. e muitas curiosidades a respeito desse restaurante, que é um sucesso e é de um homem de Deus. Confere aí. Gente, eu estou aqui com uma figura conhecida e carimbada aqui em Joinville, que eu vou apresentar para vocês. É o seu Osmar. Tudo bem, seu Osmar? Tudo bem. Fala para a gente aqui que maravilha que é essa aqui, da Polinésia, esse restaurante maravilhoso. Explica para a gente a história. Conheci o Osmar aos 15 anos e me apaixonei. Em 1964, iniciamos em Joinville, o primeiro restaurante de Fluxo do Mar do Norte do estado de Santa Catarina. Aí passaram-se 44 anos até que surgiu uma viagem à Polinésia francesa. Por sinal, horrível, né? Muito complicado. Muito complicado. Tahiti, Bora Bora, Mureia. Combinou com o sonho de colocar em Joinville uma Polinésia também. Em nove meses nós inauguramos, fazem dois anos agora, restaurante Episqueira Polinésia, em Joinville. Aí então fechamos a casa no centro da cidade. Estamos aqui há dois anos com esse sucesso aqui e sempre com Jesus, né? Glória a Deus. E vamos conhecer agora? Vamos conhecer agora. Vamos entrar e conhecer o restaurante. Vamos lá. Gente, estou dentro do restaurante aqui. Vamos conhecer um pouquinho dessa culinária maravilhosa aqui de Joinville. Muito peixe gostoso. Então fica ligado aqui comigo. O pessoal já liberou. Vamos lá conhecer um pouquinho dessa comida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aqui, meu querido? É marisco. Marisquito. Marisquito. Fala como é que é feito esse marisco. Como é que você se prepara? É feito ao bafo. É só colocado sal, temperos e três minutos no bafo já sai o marisco ao bafo. É o que mais sai? O que mais sai. Marisco, horta, camarão. Camarão ao bafo, camarão frito, camarão de óleo. Nossa. Né? Aqui. Gente, e olha que eu nem almocei. Pensa na fome que eu estou já entrando dentro dessa cozinha maravilhosa. Vem cá, vem cá. Vamos conhecer mais. Maria, o que você está fazendo? Eu? Eu estou fazendo uma sequência. Sequência? O que é sequência? Sequência é sequência de camarão. Um camarão no bafo, camarão frito, camarão à milanesa. E fazendo tanto camarão, você continua comendo camarão todo dia? Não. Não dá? Não dá. Alho e óleo sem casca. Esse é diferente, já camarão alho e óleo para fazer a sequência de camarão. Uma sequência que vem alguns tipos, cinco tipos de camarão na sequência. E esses dois tipos são de pátria. E olha gente, já são quase três horas da tarde e o restaurante está cheio, movimentação na cozinha, sucesso total. Muito bom, muito bom. É isso aí, fica ligado. Esse aqui é o camarão à milanesa. Certo. E casquinha de siri. Essa é a bendita casquinha de siri. E essa aqui é o peixe à milanesa. Esses três pratos também saem no rodízio de peixes de frutos do mar que vai sair agora. Que eu vou comer daqui a pouco. Daqui a pouco. Ah, que maravilha. Glória a Deus. Gente, agora o sempre famoso, querido e proteico salmão. Dá uma ligada aqui. Esse aqui, ela vai começar agora a preparar o salmão, que é um prato alacarte, né? Tá no início ainda da prepara, né? Do prepara, né? E sai bastante também. Bastante também. Agora me fala, ali na porta do restaurante, a gente vê aquela tartaruga gigante. O que é aquilo? Aquela tartaruga pesou 485 quilos. Ela já está conosco há 26 anos. Exposta ali. Exposta ali. Ela foi pegada em Matinhos, no Paraná. E tinha 400 a 500 anos quando foi pegada. Meu Deus, eu fiquei impressionado. É, foi assim, uma coisa inédita. Todo mundo que vem no restaurante para ali para tirar uma... Uma das maiores do mundo, pelo que nós temos conhecimento. A gente já visitou museus em muitos países, né? E essa aí é uma das maiores do mundo. Outro segredo aqui do restaurante é o pão da casa. O pão que é feito aqui, todo preparado, cheio de segredo. Cheio de segredo. O pão, esse é pão caseiro, feito aqui mesmo. Esse aqui, por sinal, tem beterraba junto. Beterraba? Beterraba. Vamos ver agora cortar, né? Vamos cortar e vamos comer, né, gente? Gente, olha o famoso pão aqui da casa, da Polinésia. Restaurante e petiscaria. Está cortando, está me dando água na boca aqui, meu irmão. Quero provar aqui, vou pegar um pedacinho aqui, espera aí. Olha que delícia. Uma coisa, uma tradição da casa, nós plantamos a própria verdura. E cada freguês que sai, ele ganha um pé de alface plantado por nós. Você não vai poder levar para Belo Horizonte? Pois não, pois não. 100% orgânico, tem diversas espécies, né? Esse aqui é o Paulo que está conosco há mais de 20 anos. Eu sempre costumo dizer que Deus sempre coloca alguém dele nos nossos negócios, né? A gente que está com Deus, somos aqui muitos dizimistas aqui na casa, muitos ofertantes. Então, o Paulo... Quanto tempo de casa, Paulo? 20 anos. 20 anos. Glória a Deus, fidelidade. O dinheiro é só com ele, ninguém bota a mão lá, ele não deixa ninguém... É o tesoureiro. Tesoureiro. Tá certo, maravilha. Olha aí, ó. Depois reclama que quer emagrecer não consegue, né, gente? Os caras me colocam para ficar vendo a comida, ele não deixa eu comer, aí não tem jeito. Misericórdia. É, agora o prato está feito, a fome está grande, a gente vai juntar a fome com a vontade de comer. Olha que maravilha. Vamos almoçar, graças a Deus. Música Música Você acabou de conferir comigo mais um programa Tudo a Ver. Essa viagem maravilhosa, onde a gente pode levar a palavra de Deus, ganhar muita gente para Jesus. E aqui não pode ser diferente. Olha, que Deus continue te abençoando. Temos muita estrada ainda pela frente, muito voo pela frente, mas vale a pena. Sempre digo e sempre vou dizer, uma vida salva vale mais do que o mundo inteiro. E é isso que importa para a gente. Que Deus te abençoe muito, você que esteve comigo aqui no Tudo a Ver. Quero deixar com você aí o meu Twitter, twitter.com.br andrévaladão Nosso telefone de contato está aí na sua tela e o meu site, www.andrevaladão.com Fica ligado com a gente sempre aí, vamos continuar viajando e levando a palavra de Deus em toda a terra. Que bom que você esteve comigo aqui no programa. Deus te abençoe. Tchau, tchau.